O que eu vou te passar agora vai fazer você começar a improvisar, mesmo que seja iniciante. Vai melhorar a sua percepção e você vai ter essa possibilidade de começar a criar seus próprios arrumos. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Deixe o like, se inscreva. Se tiver dúvida ou sugestão, é só deixar nos comentários ou entrar no nosso grupo de Telegram, que eu dou total suporte. Lembrando também, pessoal, que tem meu treinamento de violão, que eu vou deixar aqui na descrição. Caso você queira ter um professor, um acompanhamento mais aprofundado. Bora para a aula. Primeiramente, pessoal, a gente vai aprender a escala de Ré somente nessas três cordas. Beleza? Se quiser fazer o Ré baixo em Ré. Você pode fazer indo e voltando. Pratica bem Essa escala. Você pode fazer lento, primeiramente. Pratica isso. A segunda lição, pessoal, é você fazer essa mesma escala, só que com acordes, com a progressão harmônica, que vai ser essa aqui. Ré, Lá, Si menor e Sol. Mas tem um detalhe, você não precisa fazer o acorde cheio. A gente vai fazer somente os baixos de cada acorde, fazendo a escala. O primeiro acorde é o Ré, não é isso? E eu posso fazer a escala. Mantendo o baixo. É isso? Agora o próximo acorde, né? O Lá. Eu posso fazer o baixo em Lá e fazer a mesma escala. Próximo acorde, Si menor. Faço o baixo somente em Si. E faço a escala. Por último, o Sol. Você pode praticar bem devagar para pegar a coordenação. Sempre tentando manter o baixo soando. Bom, depois que você praticou bem a escala, a escala com baixo para pegar a coordenação, pegar a técnica, né? Você tem que praticar bem antes. Agora, nesse momento, nessa lição agora, você usa a sua criatividade. Não basta somente fazer escala, fazer acordes. Você tem que explorar o som do instrumento, criar possibilidades. Então, eu vou fazer o baixo. Improvisar com a escala. Eu posso fazer qualquer padrão melódico aqui. As possibilidades que você pode tirar com a escala. Amém. Então você vai praticando, não é do dia para a noite que você vai começar a improvisar bem, mas esse é o passo a passo, é a possibilidade para você melhorar. Vai praticando todo dia, todo dia um pouquinho, pegando esse passo a passo, que eu tenho certeza que você vai começar a improvisar, vai melhorar o seu ouvido, porque você vai estar escutando o som, vamos dizer assim, o som do acorde como base, e vai estar criando melodias. Não se importe agora em querer tirar um som bonito. Você tem que explorar e acostumar o seu ouvido com essas linhas melódicas. E aí, gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o like. Valeu pessoal e até mais. Fui!